E aí seus Joe, eu sou o Diego e sejam bem-vindos a mais um vídeo, rigorizada no vídeo de hoje aqui no canal, vamos visitar uma casa que diz ser assombrado, vai eu, o Fernando e o Lucas E aí Fernando, foi o Fernando que passou essa lenda aí, esse local né, na verdade não é uma lenda né, é um local que diz ser assombrado né, você já passou lá e já escutou as coisas né, porta batendo E, gurizada, vou deixar o Instagram dos dois na descrição, segue eles lá, porque eles ajudam nós aqui nos vídeos entendeu, aí vocês dando essa força lá, vai continuar trazendo esses vídeos pra vocês aqui no canal E, gurizada, a história dessa casa é meio cabreira, diz, essa é a história que todo mundo conta né, que ela se enforcou dentro da casa Nossa, chega a arrepiar mano, você é louco tio, a Ana vai entrar lá dentro mesmo mano E por que? Nós não sabemos assim direito, 100% dessa história, é o que o povo conta Essa casa ela tá há 10 anos abandonada e diz também, na história que o povo conta, que a molecada zucrinava muito ela, tacava pedra em cima da casa Ia lá, ela tava dormindo, batia na porta, fazia de tudo a molecada E diz a história também, que a molecada passava, jogava pedra na janela da casa, zucrinava a senhora né, não é velha né E, gurizada, vai deixando muito like, se inscreve no canal, por que? Você se inscrevendo no canal, você não perde nenhum vídeo desse aqui no canal Mas vamos lá, gurizada, sem enrolação, senão vai ficar tarde, se passar das 10, eu não vou entrar lá dentro não mano Então, vamos lá, gurizada, fui E aí, gurizada, a casa que morreu a velha Peraí que eu tô não abri, viu Cê é louco, que fedura, pô visibility Acho que foi na cozinha que ela morreu né Estranho estranho né Não é louco, Tio? Essa daqui é a casa do bairro que eles são. Olha que bagulho isso lá. Deixa aquela... Fecha aquela... Não, fecha não. Fecha essa porta assim. Não, tá. Tá carregado. Tá de trabalho. Ah, tá pegando. Tá? Hã? Eu tô muito de massa, tá perdendo? Nem põe de massa. Ó, tem sangue aqui, velho. Pô, tem sangue aqui. Pô, essa daí, mano? Que que é isso aí, Fernando? Ô, Fernando, que que é? Barulho, mano? Ô, e esse ferro aqui, velho? Você é louco, Tio? Tá passando de gente na rua. Peraí, peraí, peraí. Olha só, tá passando de gente na rua. Vamos lá. É sangue? Né não? Ué. Deve ser, mano, né? É sangue isso aqui, ó. Isso é louco, mano. Essa casa aqui é sinistra, hein? Aham? Tá muito sinistro, velho. Não, relaxa aí, relaxa aí. Nossa. Nossa. Tá pesada, mano. Isso é louco. É meio que é louco, mano. Por que ela morreu? Olha o forro ali, mano. Por que ela morreu enforcada aqui, mano? Oxi. Essa porta aqui abre? E essa porta aqui abre? Ô, ô, e aí, mano? Nossa, 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 nossa. Isso é louco, Fernando. Caralho. E aí, mano? Caralho, espada o ar, mano. Não, não, não. Cuidado. Esse cara, velho. Isso é louco, tio. Eu não voltei mais, não. E aí, mano? voltou no fundo pra ver o que que era aquele barulho lá mano bateu aqui velho vai lá meio baixo aí bateu nessa janela aqui mano peraí 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 não tem ninguém aqui mano, carai fiado, sai, 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 você, 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 não mano, você é doido, tava lá ai, que acesso fora, tá maluco tio Legenda Adriana Zanotto